É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Cato Sam Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais uma gameplay. Dessa vez Metal Max Xenon Reborn, o jogo que foi remasterizado, está sendo lançado hoje dia 10 de junho de 2022 para a Playstation 4, esse remaster. Infelizmente ele não veio com legendas em português, eu estou gravando ele aqui em antecipado, agradeço ao estúdio por conceder uma key gratuitamente e em antecipado. E o jogo parece estar bastante interessante, o jogo é um RPG japonês, no estilo que eu curto aí, eu acredito que você também vai gostar. Então sem mais enrolação, vamos nessa para o vídeo. Vamos colocar o nosso nome, vamos nessa, vamos manter o nome padrão do jogo, né? Thales. Isso mesmo. Ambientação simples, eu não tenho a referência do jogo antes do remaster dele, não cheguei a jogar antes, mas até que está bem polido aqui o personagem, os ambientes um pouco mais datado realmente. O jogo é um RPG de ação, então eu imagino que não vai entrar por turno. Começar o combate. Eu posso atacar, tem skill também aqui. Tem alguns itens. Vamos atacar ele com a faquinha mesmo. Ok, tem auto-ataque ali com o option. Meu Deus. Ok. Os primeiros inimigos são fraquinhos, né? Essa parece ser maior, hein? Eu não sei se ela me ataca, se eu não a atacar. Eu não sei se ela me ataca. Ok, ganhei uma pedra de fumaça, é isso? Nem vi ali se era smoke ou smult. Temos uma caixinha aqui. Handgun. Pelo jeito, eu posso colocar vários tipos de armas, né? Ok A parede dele deve dar para quebrar O que é isso aqui? Eita Ai, caramba Ah, eu tenho que apertar X para fugir Caramba Um bicho roubado, mano Vamos atacar as formiguinhas que estava mais legal Boa Ah, estou curtindo, cara Para quem gosta dos RPGs antigos, né? Sem dúvida vai gostar do jogo aqui Armadura Tem acessórios, tem skills Árvore de desenvolvimento legal E pelo jeito ali quadrado você escolhe o teu personagem Então, provavelmente você tem como ter vários personagens, né? Ó, eu quero atirar aqui, ó Pela parede ali dá para atirar? Não tirou nada, né? Temos um tanque Eu vi na apresentação do jogo que a gente pilotava tanques Deve ser o primeiro, né? Aqui é que eu checo a força dele E eu posso também pilotar isso Posso botar nome Vai ficar esse mesmo Cara, o jogo está me lembrando um pouco Assim, a ambientação lembra um pouquinho A NieR Automata Max Payne Estilo de gameplay Um pouquinho de Front Mission, né? Também Aqueles Front Mission que não são de estratégia Os que você, de fato Controla os robôs, né? Aqui é tipo um jogo de carro, né? R2 acelera Até que com ele eu consigo destruir isso aqui? No! Agora eu quero ver aquele cara me atacar Cadê? Agora está lascado Boa! Nível 3 Ele apontou alguma coisa aqui também Quando eu ia atirar nele lá, ó Da hora Ok, o objetivo fica marcado no mapa Pelo que eu vi ali com uma bolinha Amarela Vamos ver O jogo até agora me agrada A falta do idioma É sempre uma complicação Acho que poderia ter Os remasters Deveriam ter pelo menos uma legendinha Em português Na minha opinião Mas ok Tá, deserto de Tóquio Eu posso entrar e sair agora do carro Do tanque, né? Vamos dar uma explorada aqui Porque eu vi que o tanque tem Número de De tiros Então eu não quero ficar dando muita bobeira, não Os bichos parecem que dão um respawn Uma arma Diferente Para o tanque Bom tiro Tem uns pontos brancos aqui também Será que são caixas? Deve ter mais uma lá então, né? Vamos subir no tanque Pegando os controles ainda, galera Mais... Ó, interessante, cara Bem interessante Será que eu consigo abrir Direto do tanque aqui? Ou eu tenho que descer? Ah, consigo Tem mais alguma Pro lado de cá, talvez Eu ainda não vi Se essas formigas me atacam Na real Não parece ter mais nada pra cá Devo de destruir Essa barreira aqui Eu imagino Ah, eu tinha algum equipamento Pra colocar no... No tanque, né? 429 É mais forte Ok Tem uma caixa aqui atrás Cápsula de recuperação Deve ser algum item de cura, né? Eu acho que as formigas não me atacam Se eu não atacar, não, cara Bebidas de recuperação Bebidas de recuperação Parece que tem onde fazer Alguma coisa desse gênero Vamos pegar essas caixas Tudo aqui Deve ser coisa boa ainda Olha quanta formiga, mano Se elas não atacam, beleza Mais um item pra eu equipar aqui Deixa eu dar um teste Nessa metalhadora aqui Que eu gostei disso aqui Da hora, hein? Aí sim Ok Eu consigo botar automático O ataque, será? Não, esse aqui não Eu quero atacar com a metalhadora Pra não ficar gastando munição, né? Desnecessário Prove Eu consegui já É só reportar lá na base Tá? Mas eu quero pegar Mas eu quero pegar mais Uma caixinha Que tá por aqui Os primeiros objetivos Geralmente são bem de boa Uma caixinha ali, olha Tá? Eu vou ter que descer do tanque Eu acho que eu vou, hein? Já vou aí, cara Já vou aí, cara Vai estar auto-ataque Será que ele tá atirando? Ah, é porque ele não mata De uma vezada só, né? Não A faca arranca bem menos Melhor ir na pistola É melhor ir na pistola Na pistola É mesmo Vamos voltar pro tanque Interessante, cara Bem interessante isso aqui Já tô indo aí, cara Já tô dando a limpa aqui Tem um item aqui atrás, olha Aí a gente vai lá naquela base ali Ver o que que eles querem, né? É, aqui é meio que free XP, né, cara? Porque essas formiguinhas são bem fraquinhas Elas fazem fila pra gente matar, ó Beleza Tá, vamos lá na missão Depois que você vai pegando o jeito aqui Até que é bem de boa, tá? Oh, errei Me bateram nada, né? Os bichos são fracos Taka, eu vou tirar daqui Os bichos estão me batendo E não param não, cara Tá, vamos pegar essa caixa aqui Não vou matar aquelas ali, não Gold E muita caixa no deserto Eu que gosto de ficar coletando tudo Vou ficar aqui muito tempo, né? Vamos lá Antes que O jogo surte nos chamando ali, né? Ok, vamos nessa Interessante esse início, cara Eu sou a da nuncho Tempo estou também O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas claro... Se ele estiver correndo, eles vão destruir os monstros. Eu tenho um banco de guardas de proteína de ferro de I&B. Depois que se você tiver um problema, eu vou me chamar de ajuda. Você tem que usar o meu quarto de I&B. Por isso, eu gosto de usar por favor. Eu não estou orgulhosa, mas... Eu não estou orgulhosa. Eu não estou orgulhosa. Eu não estou orgulhosa. Eu não estou orgulhosa. Ok. A Questa principal nós estamos seguindo. Vamos ver. Agora nós estamos dentro da base. Vamos lá. O que a gente tem para fazer aqui dentro? Na caixa ali. Vamos ver aquilo ali primeiro. Aqui a gente pode pelo jeito ter vários tanques. Outra cápsula de recuperar. Vou sentir falta de um botão para o boneco correr mais. Energy Shot. E outro Recovered Drink. Essa cena foi até meio que né. Desnecessário. O barzinho aqui. Tem como interagir com as pessoas. Uma subquest. Essa cena foi até meio que né. O barzinho aqui. Tem como interagir com as pessoas. Uma subquest. Tem como interagir com as pessoas. Toutes são as pessoas. Entendemos. Tem como interagir com as pessoas. Temos um pack aqui no fundo. O barzinho aqui. E aqui é para dar uma descansada, né? Deve recuperar os índices que a gente tem ali do jogo. E se você crescer, a gente só vai desistir. Ospap. Ok. Dá pra descer por aqui direto ou não, né? Queria querer demais. Tem umas caixas aqui. Lembra muito a pegada dos jogos de RPG antigos. Vamos ver se a gente acha algum adversário diferente, né? Porque a gente só enfrentou formiga até agora. Ok, vamos lá. Tem um shopping aqui. Dá pra melhorar as peças pelo jeito, né? Eu vou precisar de muito Gold, né? Não vai ter como mexer agora. Tem vários itens aqui pra comprar também. Vamos sair. É, até que o gráfico dos personagens tá bonitinho. Ele tá bem desenhado também. Tá bom? Tô precisar de muito dinheiro, né? Sem problema. Ok, vamos lá, completamos essa primeira quest principal. Estamos quase nível 5. Vai ter que achar esse monstro que tá circundando aqui, pelo que eles falaram, né? Mais um troféuzinho aí pra conta. Interessante, cara. Vamos ver se a gente acha esse tal monstro, porque eu tô enjoado de matar formiga no jogo. Deve de ser mais legal. Eu vi algumas batalhas no trailer de apresentação e, cara, tinha umas lutas bem épicas. Com aquilo lá, cara? Tá, agora vai ter uma aba de procurados, né? Ok, tem um tutorial também. Tá. Aqui é o tutorial de combate, entre outros. De equipar, beleza. Não é o que a gente tá procurando. Eu queria ver... Olha só, cara, da hora. Informação de procurado. E os preços, né? É, um deles é aquele ali, não é? Lá em cima, ó. Você é louco, né? Ele tá marcando lá do outro lado. Tem algo aqui no meio, ó. Temos mais um nível ali. Eu não quero gastar esse tiro aqui, cara. O que é isso aqui no meio? Ok, eu posso recolhetar isso daqui. Tem mais uma caixinha lá embaixo. Ah, mas tá ganhando muito nível aqui. De trocar minha arma, minha machine gun. Eu não tenho outra, né? Tem pinturas diferentes? Ah, legal. Tá, vamos procurar agora a missão. Ver se a gente acha algo diferente. Senão eu vou ficar só brincando aqui, né? Mais formigas aqui. Olha aquilo ali, cara. Será que dá pra atacar? Não, cara. Só bate um. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. É, não é a hora de encarar aquele bicho ainda, né? Aqui tem vários daquele que a gente encarou. Não me parecem ser muito fracos. Vamos ver com essa metalhadora. Será que eu mato? Eu vou atirar logo com... O que é mais garantido. Isso. Que ele ali parece ser maior, hein? Oh! Eu deixei em auto-ataque. Não, não, não. Caramba! Não, não. Foz, 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 foz. Cara, pra que que eu ataquei aquilo, cara? Tá, e o que que eu faço aqui agora? Tem algum item? Ah, esse recupera ele. Eu quero ver o que que recupera o tanque. Cara, eu acho que... Era mais fácil eu ler, né? Do que ficar usando. Tudo bem. Vamos seguir aqui. O que é isso? Ok, mais uma missão aí. Foi só chegar até aqui na verdade. Atacar aquele bicho foi um erro, cara. Tem uma subquest para a gente seguir aqui na frente. Porque o tanque, ele está... Ele está bem ruim, cara. Está com a SP zero. Será que tem algum item que eu posso usar no tanque? Itens. Recupero HP, recupero HP, HP... É, pelo jeito, os itens são só para HP do personagem, né? E nada é para o... Tenho quatro mísseis e tenho esse daqui. Caramba! Ok. Tá ficando difícil, hein? Tá ficando difícil, hein? Tocou de nada. 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 Ok, XP é o que não está faltando aqui, né? Ok, material para alterar. Para que não dá para ir? Como é que eu subo ali? Acho que só vou poder ir a pé, né? Vamos ali ver o que é que tem ali. Bom tiro. Hand Machine Gun. Opa! Como é que eu faço para mudar os itens dele mesmo? Que eu já esqueci. Aqui. Linda, linda, linda. Pera, parece que vai ter muita arma nisso aqui, hein? Vamos aqui primeiro pegar esse item. Ok, eu tenho que usar aqui. Ok, atualizamos a missão. Tem mais um item para pegar ali na frente. As formigas estão voltando. Não quero encarar essas formigas de novo não, cara. Ah, respeita, né? Vai ficar com o auto-ataque ligado. É de boa, né? Porque se entrar em combate ele já... Se defende. Parece que aqui tem uma caixa também, né? A missão atualizou. Vamos voltar aqui para o tanque. Vamos voltar aqui para o tanque. Atacar. Toma. Toma. A pena que o tanque não passa aqui, né? Ó. 15 do tanque, mano. Bem da hora. Bem da hora. Eu acho que a intenção era apresentar aqui o jogo para vocês. Particularmente, particularmente eu gostei bastante do que eu vi aqui do jogo. O jogo é bem interessante. Tem muita coisa para descobrir ainda. Tem muitas mecânicas para desenvolver. Vou até utilizar aqui agora um ataque diferenciado, que a gente ainda não utilizou. Mas o que você achou aí do game? Eu curti bastante. Pretendo jogar mais para entender. O gráfico realmente não é o forte do jogo. Mas a gameplay está bem interessante. Encontramos aqui agora um adversário daqueles que está sendo procurado. Vamos tentar morrer para ele. Para ver como é que vai ser. 23 mil. Não. Uma chuva. Caramba. Como é que se defende, cara? Warrant? Como assim? Já era o veículo, cara. Vou sair. Não tem o que fazer. Ah, tem a skill, né? Vamos testar. E agora? Lascou-se e foi tudo. E agora? Como os trucidados. Mas já era de se imaginar. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês tudo de melhor sempre. Aquele forte abraço. Valeu. E fui, galera. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.